Oi criaturas, eu sou a Gabi, esse é o Naturalmente Bruxa e nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer a sua própria varinha mágica. Então vamos começar do zero. Você precisa encontrar um galho ou alguma madeira, pode ser um cabo de colher de pau ou se você quiser você pode fazer como eu e encontrar alguma árvore com algum galho resistente para você fazer a sua varinha. A lua certa para você fazer a sua varinha é a lua crescente, tanto pela energia da lua quanto para manter a árvore que você vai retirar o galho crescendo. Então quando você for escolher esse galho, você vai analisar bem, vai conversar com a árvore e quando encontrar o galho ideal, você vai pedir permissão para ela para poder retirar. Não, isso não é loucura, as árvores também são seres vivos e elas merecem respeito. E eu tenho certeza que elas entendem a gente. E por isso a gente deve fazer isso com consciência e não sair cortando o galho de todas as árvores por aí. Só porque a gente quer uma varinha nova, né? Vamos ter bom senso em criaturas? Continuando. Quando você encontrar o galho certo e for cortar, você precisa cortar como se fosse fazendo um círculo em volta dele. Assim, quando você for quebrar no final, ele não vai lascar nenhuma parte. Então é só fazer assim como eu estou fazendo e ir cortando aos poucos de cada lado. Corta o máximo que você conseguir. E quando você achar que está fino o bastante para você quebrar, você quebra. E agora vem a parte mais trabalhosa. Descascar o galho. Esse galho está verde ainda porque eu acabei de cortar. Mas se você for fazer alguma varinha com algum galho seco que você encontrou, vai ser bem mais difícil de você descascar. Quando você for descascar, procure usar uma faca que você não vai mais usar para nada. Porque depois disso, ela pode ficar bem cega e você não vai conseguir usar para outra coisa. Então ela vai ser a sua faca de descascar varinhas. Essa varinha eu decidi fazer com o cabo meio rústico e por isso eu vou descascar só a parte de cima dela. Depois de descascar, se você quiser, você pode dar forma para ela e afinar a ponta dela. Assim como eu vou fazer. Mas se você quiser colocar uma pedra na ponta dela, é melhor deixar como ela estava mesmo. E depois de dar forma a ela, você vai lixar com uma lixa de madeira para deixar ela com um acabamento melhor. E ela vai ficar assim. Como esse galho eu cortei faz pouco tempo, ele ainda está verde e um pouco úmido. E por isso eu tenho que esperar alguns dias para poder envernizar ele. E depois que você envernizar a sua varinha, você pode enfeitar ela do jeito que você quiser. Pode colocar fitas, pode colocar pedras, pode colocar penas e o que você achar legal. Assim como eu fiz com todas essas varinhas que estão à venda no site da Itens Mágicos. Então se você acha que fazer varinha dá muito trabalho, é só comprar a sua lá no site. E aproveita que está na promoção. E terminando o momento meu show, finalmente nós vamos consagrar a nossa varinha. Você pode consagrar ela com os quatro elementos, assim como eu ensinei na consagração do altar. Se você não assistiu, é só clicar nesse vídeo aqui. Ou você faz uma consagração mais simples ainda, assim como eu vou ensinar. Você monta um altarzinho com os quatro elementos, você pode colocar um incenso que você goste e uma vela branca. Então você acende os dois. E você segura a sua varinha assim. E diz que esta varinha esteja em sintonia com a minha energia a partir de agora, para que eu possa utilizá-la sempre que eu desejar. E então você coloca ela no seu chakra frontal e mentaliza que a varinha faz parte de você e você está conectado com ela. E depois você encerra dizendo que assim seja e assim será. Depois você vai colocar a sua varinha junto com os quatro elementos e vai esperar até a vela terminar de queimar. E é só isso, simples e fácil. Lembrei de uma coisa. E agora eu vou finalizar essa varinha, vou deixar ela linda, maravilhosa. E vou sortear para vocês que me acompanham no canal. Então em breve eu vou postar um vídeo explicando como vocês fazem para participar do sorteio. E se ficou alguma dúvida desse vídeo é só deixar aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilha e até a próxima. Tchau!